Em Itajaí, os membros do MP catarinense discutiram temas da área dos direitos humanos e terceiro setor. É a primeira reunião de uma série de sete que irão acontecer em diferentes cidades do Estado. Trabalho para construir o PGA, o Plano Geral de Atuação, documento que vai nortear as prioridades da instituição nos próximos dois anos. Quais são as maiores mazelas, as maiores dificuldades a serem enfrentadas dentro dessas áreas de atuação, em especial na efetivação de políticas públicas, a fim de melhorar a prestação desses serviços e a entrega que se faz enquanto poder público à sociedade catarinense. Os promotores de justiça das outras regiões do Estado participaram da reunião por meio de uma transmissão online. Além dos membros do MP, a sociedade também é convidada a participar de uma votação eletrônica para definir os temas que irão constar no próximo PGA. Esse é um fato inédito na história do Ministério Público, a abertura desse processo de construção das nossas prioridades à sociedade, por meio da oitiva, da escuta, nós vamos ouvir a sociedade, os deputados, os vereadores, os prefeitos, o setor produtivo. Então o Ministério Público quer ouvir da sociedade, dos seus mais diferentes segmentos, quais são as suas necessidades e quais são as suas prioridades e com base nisso o Ministério Público vai agir, porque o que for a voz da sociedade, assim será a prioridade do Ministério Público.